Agora a gente fala sobre o turismo. Empresários aqui de Três Lagoas e da capital vão discutir ações para o turismo. Nos dias 23 e 24 de outubro, o SENAC de Mato Grosso do Sul realiza um encontro com empresários do ramo de turismo das cidades aqui de Três Lagoas e também de Campo Grande. Para a gente falar sobre o evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas nesta quarta-feira, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Ivan Murge, ele que é o gerente do SENAC aqui de Três Lagoas. Ivan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Agradeço esse momento aqui com a gente para a gente discutir um pouquinho mais sobre o tema. Ivan, do que se trata esse evento? Qual é a finalidade? E vai acontecer nesta quarta-feira? Qual o horário? Quarta-feira agora, dia 23, a partir das 14 horas, lá no plenarinho na Câmara Municipal de Vereadores, nós estamos trazendo uma consultora do Rio Grande do Sul, a Aline, que é especialista em desenvolvimento local e turismo, e ela vem para tratar sobre ESG, que é um conjunto de ações que avalia se a empresa trabalha na parte ambiental, se tem governança e se é sustentável. Nesse sentido de quê? Para a gente oferecer um pouco mais de conhecimento sobre as boas práticas. Depois nós temos a Camila, que é a nossa consultora de turismo lá em Três Lagoas, lá em Campo Grande, e ela vem tratar como os empresários do segmento de turismo podem adquirir o selo de sustentabilidade. Tudo isso é para quê? Existe hoje um potencial enorme em Três Lagoas e na região Costa Leste, porém as pessoas hoje estão fazendo algumas atividades que não estão olhando mais para a sustentabilidade, ou seja, o recurso que a gente tem, apesar de lindo, ele também pode ser escasso se não for bem tratado. Então a gente quer trazer um pouco mais do conceito sobre ESG para mostrar e explicar como é que só pode ser aplicado isso dentro de um negócio focado no segmento de turismo e a partir daí a gente discutir com as autoridades. A gente vai estar trazendo autoridades, vamos fazer convite hoje para o Totó para ver se ele consegue participar com a gente, o prefeito também para participar com a gente eleito, o Cassiano Maia, e algumas autoridades que estão vindo do interior também da região Costa Leste e daqui de Três Lagoas. E com essas ações a gente quer discutir um pouco sobre como realizar a sustentabilidade no turismo na nossa região aqui em Costa Leste e Mato Grosso do Sul. Por que Três Lagos e Campo Grande nesse momento, Ivan? Nós temos esse produto, nós temos um produto chamado Del Turismo. Nós apresentamos uma proposta para a Contour, com a Lidiane e o Júnior, que é o presidente. Ele é uma proposta que ela vem a trazer uma consultoria de seis meses a um ano para poder elaborar, para poder trazer as partes interessadas, criar um grupo de trabalho e a partir daí a gente começar a fazer mais ações voltadas ao turismo. Nós temos Três Lagos aqui, um potencial enorme, que é muito pouco explorado. A tendência é de que o turismo vai aumentando e vai movimentando o comércio local. Só que a gente ainda não tem esse preparo. Tem muita gente fazendo poucas coisas, meio que dispersas, sem ter uma organização. Então, como a gente apresentou essa proposta nesse ano agora para o Contour, a gente vai reapresentar na nova gestão do Dr. Cassiano Maia. O Senac subsidia 50% desse programa. Ele tem um valor de R$ 250 mil de investimento. De R$ 250 mil, R$ 125 mil o Senac subsidia. A consultoria vem para cá. Se fosse um município que não tivesse o Contour montado, elaborado, como a gente tem hoje, graças a Deus, ele está bem movimentado com a diretoria da Lidiane e a presidência do Júnior, essa consultoria também ajudaria a fomentar o Contour e a elaborar esse Conselho Municipal de Turismo no município. Mas tem várias outras práticas que devem ser desenvolvidas, chamando esses atores, formando os empresários, toda a categoria de empresário focada no segmento de turismo, para discutir as formas e começar a fazer um plano de trabalho para a gente começar a fomentar mais o turismo na nossa região e em Tres da Grosso. É por isso que essa reunião e esse encontro tem parcerias, inclusive sindicato rural, as associações de bares, restaurantes, associação comercial? Nós buscamos essa parceria justamente porque envolve todas essas categorias. Então hoje a gente está com o CIN de Varejo, com o Contour, com a AGE, com o Instituto de Desenvolvimento Social, que é do Eurides, e os sindicatos empregados, que a gente também é presidente, associação comercial, o sindicato rural, a Abrazel, e a nossa associação Integra Costa Leste, onde a gente tem a nossa IGR Costa Leste, onde o Stênio Congo, inclusive, é presidente, e vem fazendo um trabalho magnífico na região como um todo, fazendo captação de recursos para que a gente comece a desenvolver. Então envolvendo esses atores que fazem parte, estão envolvidos nesse processo, a gente tende a fazer uma discussão mais rica, para olhar primeiro quais são as demandas que a gente tem, entender que práticas a gente pode estar aplicando aqui para poder conseguir desenvolver esse setor e começar a fazer um trabalho de desenvolvimento. Então, para o ano que vem, promete-se muito, o Senac quer investir bastante no segmento de turismo. No ano passado, a gente fez um momento de discussão com alguns empresários, onde a gente levantou as dores do segmento de hotelaria, de restaurante. Em cima disso, elaboramos um trabalho, identificando como a gente poderia atender para poder formar essa mão de obra qualificada para trabalhar no mercado. Inclusive, num assunto que está sendo muito tratado hoje nas empresas, que é o soft skill, que é você trabalhar um pouco mais da inteligência emocional do seu colaborador, para que ele possa entender qual é o papel dele, para que ele possa agir com efetividade, gerando lucro e tentando alcançar melhores salários, melhores cargos dentro do segmento. Você até falou do potencial que é pouco explorado. Realmente, Três Lagos é uma cidade cercada por rios. A gente tem visto alguns empresários fazendo alguns investimentos, tem se melhorado, se comparado a anos anteriores, mas dá para se explorar muito mais do que isso. E aí, quando você coloca a questão dos bares, restaurantes, as demais associações, é uma cadeia muito importante que gera muito emprego o turismo. Precisa realmente desse fomento, de ter todo um preparo, enfim, todo um planejamento para que isso realmente aconteça. Se a gente consegue atrair o turista para Três Lagos, ele vem e vai ter que se hospedar. Ele vai fazer uso do passeio que ele escolheu, que ele buscou, que precisa estar organizado e precisa estar sinalizado para que ele saiba o que ele tem de potencial para explorar aqui. Com esse movimento hotel, restaurante, os bairros, ele vai visitar alguns pontos turísticos. Então, o que eu acho mais mágico, ele começa também a ajudar a divulgar o nosso potencial. Hoje a gente tem no nosso estado o município de Bonito, que é o potencial que a gente tem hoje no nosso estado. E Três Lagos não fica muito longe, nós temos muito atrativo, só que nós não estamos organizados, a gente não tem ainda um planejamento, a gente não tem um plano de ação para poder orientar primeiro esses empresários para que eles possam fazer ações que possam gerar a sustentabilidade para garantir a permanência, a perenidade das ações. E com isso a gente conseguir movimentar todo esse trade turístico que tem e envolve todo o segmento comercial que a gente atende hoje pelo Senac. Será que ele diz que a partir desse encontro, desse plano, desse planejamento que vocês têm o Senac, em parceria com as demais instituições, poder público, possa melhorar esse segmento? A ideia, Ana, é justamente plantar uma sementinha para que eles possam enxergar as possibilidades e a partir dessas possibilidades a gente possa começar a se organizar mais, trazer mais gente para participar do Conturo, trazer mais gente para participar da EGR, da Sessão Integra, buscar esses parceiros que são fortes hoje do segmento comercial, que a gente está trazendo nesse evento também, para somarmos e a partir daí a gente começar a pensar ações. Isso pensando em uma coisa local. Com o DEL de Turismo que a gente tende a trazer para cá, a gente vai ter consultores especialistas de desenvolvimento local que vai dar todo o norte e vai organizar e orientar, capacitar essas pessoas para que a gente possa trabalhar de forma organizada, desenvolvendo o turismo na região e divulgando as potencialidades que a gente tem na nossa região aqui. É um evento aberto? Quem tem interesse em participar pode ou você já tem um público segmentado? O convite é aberto. Qualquer pessoa que tem interesse pode estar participando com a gente amanhã a partir das 14 horas no Plenarinho. Se tem interesse, vem conversar com a gente, é bom para a discussão, porque quanto mais ideias, mais discussões a gente possa gerar, mais resultados a gente pode alcançar na frente. Então, qualquer pessoa que tem interesse, venha participar com a gente e venha somar com a gente. Inclusive, quem pretende investir, empreender nesse ramo, é importante ter essa consultoria, né, Ivan? Principalmente. E outra coisa importante é que ali a gente vai ter empresários que possam fazer trocas de experiências e começar a fazer o network. De repente eu tenho um negócio que eu posso ajudar no seu negócio. Uma chácara, um rancho que a gente faz aqui, que tem uma potencialidade que de repente eu posso fornecer para essa pessoa os insumos, eu posso fornecer transporte. As oportunidades são infinitas. É lógico que a gente precisa agora começar a discutir e organizar o formato de como isso vai acontecer. De forma organizada, a gente consegue dar visibilidade e trazer mais turistas para a nossa região. E você falou no início uma coisa muito importante, de forma sustentável, que vocês vão discutir. É muito importante se explorar o turismo, fomentar, gerar empregos, enfim, as pessoas se divertirem, mas com sustentabilidade, né? Em tudo, né, Ana? Porque os recursos que a gente tem hoje aqui são escassos, a gente sabe disso. E muito poucas pessoas têm essa ideia e trabalham efetivamente com isso. Às vezes já estão trabalhando com efetividade, mas alguma coisa que ele não tem conhecimento pode estar passando. E a ideia é a gente começar a discutir um pouco mais sobre sustentabilidade, para trazer orientação, para trazer informação, para que a gente possa agir da forma mais correta possível, cuidando daquilo que é nosso e que a gente pode aproveitar com prazer utilizando o turismo. Você acredita que o turismo possa gerar muitos empregos a partir daí? Um turismo de negócios realmente bem organizado? Com tudo isso que vocês estão planejando, pode ser uma nova indústria de geração de empregos? Claro que é a indústria do turismo. Com certeza. Porque quanto mais turistas eu possa atrair para cá, mais movimento eu tenho, mais movimento eu vou ter no comércio, no turismo e no comércio. E com isso vai precisar de mão de obra qualificada. E a ideia é justamente isso, a gente discutir a questão da sustentabilidade e também entender o que a gente precisa fazer para formar essa mão de obra. Portfólio, eu tenho um portfólio imenso. E às vezes ele pode não atender por completo. Eu posso customizar aquilo que eu tenho ou eu posso criar alguma coisa que tem necessidade para poder formar mão de obra qualificada. E vai abrir portas com certeza. Mas a gente precisa primeiro capacitar a nossa população. Senão a gente vai abrir as portas, vai ter empregos interessantes, com salários interessantes, e as empresas vão ter que buscar a gente de fora, como acontece quando chega das grandes indústrias. Então a gente precisa capacitar a nossa população para que a gente possa ter mão de obra qualificada para atender as demandas que a gente vai gerar com essa organização do segmento turismo na nossa região. Maravilha. E gente, se você se interessou, quer conhecer um pouco mais das propostas do planejamento para o turismo, né? Amanhã, a partir das 14 horas, na Câmara de Vereadores. No Plenarinho e na Câmara de Vereadores. Esperamos vocês lá. Obrigada, Ivan, pela presença. Obrigado pelo momento. A gente conversou com o gerente do SENAC, aqui de Três Lagoas, falando então deste encontro que vai acontecer amanhã aqui na Câmara Municipal de Três Lagoas, no Plenarinho, a partir das 14 horas, das 14 às 16 horas, um encontro muito importante. Tem só você que tem rancho, você que pretende empreender, você que é comerciante, uma grande oportunidade de você participar. Vai acontecer em Três Lagoas nesta quarta e na capital na quinta-feira.